Aqui no Brasil, o ministro da Fazenda defendeu que a perda de arrecadação tem de ser revisada. Segundo o ministro Fernando Haddad, a isenção fiscal beneficia alguns setores e grupos econômicos, prejudicando as contas públicas. Isso tem um impacto muito, muito grande nas finanças públicas que, eu repito, estão sendo corroídas por uma série de dispositivos anômalos, completamente ilegítimos, que estão corroendo a base fiscal do Estado. Pega esse escândalo do juros sobre capital próprio, por exemplo, bilhões que são drenados dos cofres públicos para beneficiar meia dúzia de empresas que fazem engenharia tributária em cima de um dispositivo legal que hoje está sendo abusado. E assim vai. A caixa preta que existe no Brasil é essa, é a maior caixa preta do Brasil. Entre o que está declarado na lei, quase 500 bilhões de renúncia, mais aquilo que não está, porque não é considerada renúncia, mas na prática são ralos que se abriram para drenar o recurso público, está falando mais de 100 bilhões de reais. Dá quase 600 bilhões de reais que a União perde em nome do quê? Em nome de meia dúzia que fazem lobby no Congresso e no Judiciário. Ilegítimos. Se fosse uma coisa legítima, trata a luz do dia, não tem problema.